o senhor por gentileza guardar o telefone um segundo por favor guardar o telefone tudo bem é isso aqui rapaz mas tu é cagado e cuspido teu pai todinho isso aqui é teu destino minha casa não é aqui não tua casa é onde tá teu sangue esse caba aqui por acaso é cangaceiro pra tá dando rolé com nós esse caba é teu irmão, é teu irmão bora ninguém ganha o jogo respeitando as regras quem precisa de você a cara de pai mesmo, estudia que tu aprende a ser gente porque isso na vida que importa, dinheiro com isso aqui eu posso salvar você e quem mais precisar quem vai salvar você eu sou o baldo vaquero essa terra aqui ó tá no meu sangue porra eu sou o baldo e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal.